Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Univerciência, um programa feito por meio da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas e como as pesquisas têm transformado a realidade de muita gente. Veja agora o que vamos conhecer hoje. Na Universidade Federal do Ceará, a malha de ciclovias de Fortaleza é analisada sob uma perspectiva socioeconômica. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia conseguiram potencializar a ação de detergentes usando enzimas produzidas por fungos, a partir da casca da jaca. A união entre a comunidade e professores da Universidade Federal da Paraíba fez com que uma nova espécie de peixe fosse encontrada e registrada. E ainda, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal Rural do Semiárido desenvolveram um antisséptico natural produzido à base de eucalipto, que previne inflamações nas tetas de vacas leiteiras. Nos últimos anos, tem se estimulado o uso da bicicleta em Fortaleza como alternativa de mobilidade urbana. Em 2012, a cidade contava com menos de 70 quilômetros de rede cicloviária. Hoje, já são mais de 410 quilômetros. Mas como essa rede está distribuída pelos bairros? Esse foi o questionamento de um estudante da Universidade Federal do Ceará, que desenvolveu um índice para entender a situação. E a gente confere agora os detalhes desse estudo. Essa pesquisa foi fruto de um TCC do Marcos, que a gente se debruçou sobre o direito à cidade. A gente tentou trazer uma análise da efetividade do direito à cidade em Fortaleza sobre a ótica das assimetrias na mobilidade urbana, analisando a disposição da infraestrutura cicloviária. A gente vê que Fortaleza tem se destacado na implantação de algumas iniciativas consideradas inovadoras na área de mobilidade urbana e tem até uma malha cicloviária extensa. Fortaleza teve um destaque, porque afinal nós somos uma das cidades mais adequadas para implantação de bicicletas. Somos uma cidade que é plana, que a temperatura é regular, não tem picos de 45 graus que torna impossível andar de bicicleta. É muito agradável andar de bicicleta em Fortaleza. A gente tentou pesquisar qual o padrão de distribuição dessa infraestrutura, qual o perfil desses bairros que estão sendo mais atendidos. Será que esses recursos que estão sendo destinados, eles estão chegando a quem realmente precisa? Para a gente chegar até esses resultados, nós coletamos dados primários junto aos órgãos da prefeitura, do governo, e aí a gente pegou a malha total cicloviária e viária da cidade e aí utilizando programas de geoprocessamento, a gente conseguiu identificar a quilometragem dessas vias por bairro, porque essa informação ela não está disponível. Então a gente achou essa medição, essa métrica e aí nós, através de um índice que foi criado pelo trabalho, aí leva em consideração o tamanho do bairro, a malha quilometragem viária, a existência ou não de alguns vazios territoriais. A gente chegou a uma métrica, que é o índice IRC, que ele varia entre 0 e 1. E aí quanto mais perto de 1, melhor é a abundância dessa infraestrutura naquele bairro e quanto mais perto de 0, pior é em termos de infraestrutura naquela região. A gente também fez uma análise das estações do bicicletar e aí a gente viu a disposição delas pela cidade por quilômetros quadrados e por habitantes. É um indicador que é fantástico, porque ele pode ser replicado pela política pública, é um indicador de mobilidade de Fortaleza, por bairro, por área, por área de ciclofaixa construída. A gente concluiu basicamente que Fortaleza tem uma malha extensa, porém ela é muito desigual. Os bairros mais ricos, centralmente localizados ou com algum perfil turístico, basicamente ali na zona leste da cidade, tendem a concentrar essa infraestrutura. Já na periferia, nos bairros periféricos, onde tem o menor IDH, a renda média mais baixa e é onde está a maior parte da população de Fortaleza, carece dessa infraestrutura. Quando a gente olha a disposição das estações do bicicletar, essas desigualdades ainda são mais intensas, porque elas se concentram ainda mais nas regiões de perfil turístico, ali a praia, o centro, até alguns bairros de perfil universitário, mas na periferia, onde carece de uma certa mobilidade ali entre esses bairros, não há a disponibilidade dessa infraestrutura. De fato, uma pesquisa que contribui para as políticas públicas, no sentido de que se isso fosse incorporado, que se cada ano isso fosse novamente medido, seria uma forma de acompanhar e de melhorar essa política pública de mobilidade da cidade. Tem um indicador de direito à cidade a partir da malha cicloviária, que é talvez o transporte mais democrático, que traz mais essa perspectiva de uso da cidade, como ela deveria ser. Uma cidade para todos, uma cidade mais segura, uma cidade mais... não construída para o carro, mas para as pessoas. Veja daqui a pouco como uma fruta tão popular como a jaca tem ajudado a potencializar detergentes para o uso doméstico. O intervalo é rápido, não saia daí! Enzimas são substâncias naturais produzidas por todos os seres vivos que são capazes de promover a quebra de moléculas. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia descobriu que uma enzima produzida por um fungo alimentado com a casca da jaca pode ser capaz de quebrar moléculas de gordura. Essas enzimas foram adicionadas a detergentes produzidos pela indústria e os resultados foram surpreendentes. Vamos conferir! As enzimas são catalisadores biológicos que ajudam nos processos de diversas reações químicas, de um modo geral. Elas podem estar presentes nos animais, nos vegetais e também nos micro-organismos. No caso da Jessica, a gente fez uma extração enzimática proveniente de um micro-organismo. Bom, a ideia desse trabalho surgiu a partir da importância das enzimas nos setores industriais, porque nós sabemos que elas são aplicadas em diversos setores industriais e um deles é nas indústrias de detergentes. Só que o custo de produção das enzimas ainda é muito caro, então o uso delas acaba sendo limitado. Então, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos com o intuito de obter uma forma de produzir essas enzimas com custo mais reduzido. Primeiro, a gente está tentando reduzir resíduos agroindustriais, utilizando uma casca de uma fruta, que nesse caso é a jaca, que é um produto muito consumido no Nordeste. Então, você tem um volume grande de resíduo. E com isso também a gente está buscando baratear e também melhorar a eficiência de um detergente comercial. Cerca de 70% da produção de jaca é descartada. E a casca da jaca compõe aproximadamente 50% de todo o fruto. Então, imagine aí a quantidade de casca de jaca que é produzida em todo ano e que não tem nenhuma utilidade. Então, através desse trabalho, a gente fez o uso da casca da jaca como substrato no processo de fermentação em estado sólido e vimos que ele é um resíduo promissor para que a gente pudesse estar utilizando ele para obtenção de enzimas. Porque o micro-organismo vai crescer nesse resíduo, ele vai se nutrir dos nutrientes que compõem esse resíduo e através do metabolismo do micro-organismo, ele vai acabar secretando algumas enzimas, como por exemplo as enzimas que foram estudadas no meu trabalho. Aqui no laboratório, a gente tem vários fungos isolados de plantas e do solo. Então, a gente observa desses fungos quais produzem aquelas enzimas, aquelas proteínas que a gente quer, que a gente tem interesse para essa aplicação, que no caso é a lipase, a celulase e a amilase. Então, a gente faz teste aqui no laboratório e vê quais desses fungos produziram aquelas enzimas que a gente tem interesse. Claro que a gente coloca substâncias em um shake, que é um misturador com a temperatura de 30 graus Celsius, que é a temperatura que o fungo cresce, e depois faz um teste para ver qual daqueles inúmeros fungos que a gente testou, a gente chama isso de triagem, quais daqueles fungos que a gente testou produzem aquilo que a gente quer. Nós selecionamos três detergentes comerciais, detergentes específicos para lavagem de roupas, e aí nós avaliamos a compatibilidade das enzimas que foram produzidas no trabalho com esses detergentes. Primeiramente, esses detergentes foram diluídos em água para a gente simular o processo de lavagem, e eles foram submetidos também a uma elevada temperatura para que a gente pudesse estar desnaturando qualquer enzima que estivesse presente ali na composição daqueles detergentes, com uma garantia que só iria estar presente a enzima que nós adicionássemos. Então, selecionado o detergente, que as enzimas se comportaram melhor, nós demos continuidade, e aí é onde entra o teste de lavagem. No primeiro tratamento, a gente fez a lavagem apenas com água, o segundo tratamento a gente fez a lavagem apenas com o detergente comercial, o terceiro tratamento a gente fez a lavagem com a solução detergente mais 2% de enzima, e o quarto tratamento a gente fez a lavagem do tecido com detergente mais 5% de enzima. Então, com essa concentração mais elevada de enzima, a gente consegue remover as sujidades a aproximadamente 100%, e mesmo adicionando uma concentração um pouco menor, que foi a de 2%, a gente consegue sim ter um resultado bem melhor quando comparado a apenas a lavagem com detergente comercial. E a gente pôde comprovar que ele reduziu a sujidade de óleos, de manchas de tomate, melhorou a brancura do tecido, então ele teve uma eficiência satisfatória nesses testes iniciais. Claro que outros testes também deverão ser feitos, mas a nível de laboratório foi satisfatório os testes que nós tivemos. A gente testou com tecidos, mas ele tem uma amplitude maior, você pode utilizar como detergente de louças, você pode utilizar na linha industrial como um desengraxante, então ele tem uma amplitude grande. É claro que a gente tem que fazer mais testes com isso, então a gente também busca parcerias com indústrias que estejam interessadas na região em continuar essa pesquisa, porque a função da universidade é essa. A gente desenvolve para melhorar as condições da sociedade, das indústrias, é assim que a universidade progride e ela mostra a sua importância para a sociedade. Na busca pela manutenção da biodiversidade, ao mesmo tempo em que devemos nos preocupar com a preservação de animais já conhecidos, catalogar novas espécies também é muito importante. Nesse sentido, um pesquisador da Universidade Federal da Paraíba acaba de catalogar uma nova espécie de peixe identificada entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e que nós vamos conhecer agora. De vários formatos, cores e tamanhos, eles podem viver em água doce ou salgada. Encontrar uma espécie desconhecida é um marco na vida de qualquer estudioso. Quando a gente viu aquele peixe ali, a gente já sabia que era uma espécie nova. E quando a gente viu a coloração, viu que ele era completamente diferente dos peixes que a gente conhecia aqui, então lá no momento a gente já viu, ó, essa aqui é uma espécie nova, aí foi uma alegria só. Uma alegria e tanto para o professor Telton Ramos, coordenador do Peixes da Caatinga, projeto da UFPB. Então, essa espécie foi descoberta por um morador, né, que mora num assentamento, e aí ele enviou a foto para um pesquisador amigo nosso, esse pesquisador mandou a foto para a gente, né, e a gente viu que era uma espécie completamente diferente das espécies que a gente conhece da região, então a gente viu que a possibilidade dessa espécie ser uma espécie nova, né, então a gente ficou louco, né, quando viu aquilo ali, então a gente decidiu, né, montar uma expedição, não é, a gente não tinha recursos no momento e terminamos fazendo uma vaquinha lá no Peixes da Caatinga, o pessoal contribuiu. E ali estava a descoberta de um peixe sazonal, que vive conforme a chuva, em poças ou pequenas lagoas. O pesquisador aponta a hipótese sobre essa origem. A maioria dos peixes são encontrados em rios, né, então você sabe da conexão do rio com o outro. No caso desse grupo de peixes é um pouco diferente. E os parentes próximos desse peixe estão em Tocantins, na bacia do rio Tocantins, na bacia do São Francisco e no Ceará, né, então tem uma certa distância e aí a gente está tentando entender através da biogeografia ou através da ecologia como é que esse peixe surgiu ali. Mas não basta conhecer a nova espécie, é preciso fazer o registro científico. A gente traz alguns exemplares para cá, para a universidade, certo? E aí a gente vai medir, vai fazer as contagens, né, vai fazer a caracterização dos exemplares, da espécie, certo? Para descrever uma espécie a gente vai ter que provar, né, como essa espécie, quais são as características, características dessa espécie que difere das outras espécies, certo? Então a gente tem que mostrar quais são as diferenças, tipo o jogo dos sete erros, sabe? A gente pega esse peixe aqui e vai dizer, ele é diferente desse, desse, né? E aí a gente mostra essas características e aí isso a gente vai publicar numa revista científica, né? É tipo um batismo, né, aquele artigo, né? E aí depois que é publicado, né, numa revista científica, é que esse peixe é considerado uma espécie nova, né? E no momento de batizar o peixe? Atualmente eu tenho procurado colocar nomes, sabe, um pouco chamativos. A gente muitas vezes, a maioria dessas espécies, a gente colocava uma característica do peixe. Então quando o peixe é azulado, a gente botava certo nome latino, né, que caracterizasse um pouco aquele peixe. Ou a gente faz uma homenagem a quem descobriu, ou a gente faz uma homenagem na região. Ultimamente eu tenho descrito espécies e tenho colocado nomes, né, de pessoas importantes daqui do Nordeste, por exemplo, né? Um ano atrás eu acho que a gente escreveu uma espécie chamada Parotocinclus jackson, né? Justamente em homenagem ao Jackson do pandeiro. Usando esses nomes, geralmente a espécie termina sendo mais reconhecida, termina sendo, as pessoas tendo um olhar diferente para essas espécies. Então a gente, para ajudar na conservação dessas espécies, a gente sabe que um dos grandes problemas na conservação dos peixes, né, aliás, dos animais no geral, é a falta de conhecimento. Então quando a gente utiliza um nome desse aí, as pessoas já se popularizam um pouco mais com aquele peixe e aí tem uma certa vontade de conservar aquele peixe, né, aquele organismo. A seguir, uma parceria entre as universidades federais do Rio Grande do Norte e a Rural do Semiárido gerou um novo antisséptico natural à base de eucalipto, capaz de evitar inflamações mamárias em bovinos e caprinos. É logo após o intervalo. Música A prevenção de doenças causadas por fungos e bactérias em bovinos e caprinos é de extrema importância para a produção leiteira. Foi com esse intuito que as universidades federais do Rio Grande do Norte e a Rural do Semiárido desenvolveram um antisséptico natural para evitar inflamações mamárias. O produto, além de ser mais barato, evita o adoecimento dos animais. O invento já gerou artigos científicos em revistas internacionais de grande alcance. Música Um líquido meio amarelado de cheiro forte que lembra algo defumado. À primeira vista, essas são as principais características do extrato pirolenhoso à base de eucalipto. Essa substância de nome estranho foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e chegou à Universidade Federal Rural do Semiárido para ser experimentada em animais. A princípio, em bovinos e caprinos. Um trabalho como esse a gente não pode fazer sozinho. Então nós temos, já temos duas dissertações de mestrado envolvido com o extrato pirolenhoso, seis iniciações científicas, além dos técnicos e dos docentes. Então nós temos aí uma equipe de dez pessoas. Na oferta, o extrato foi testado como um antisséptico para os tetos das vacas no pós-dipping, ou seja, após a ordenha. Segundo os pesquisadores, depois da retirada do leite, os tetos dos animais ficam expostos a bactérias, que podem causar doenças como a mastite, que é uma inflamação na parte mamária dos bichos. Nas fazendas, é comum o uso do iodo para prevenir o problema. Mas os pesquisadores agora comprovam que o extrato pirolenhoso é um aliado bem mais eficiente e mais barato para evitar essas infecções no rebanho. A substância, na verdade, ela teve um teste preliminar em laboratório, em vitro, contra as bactérias. Nós observamos uma concentração adequada que a gente utiliza em vivo, ou seja, nos animais, em cabras e em matrizes bovinas. E nós observamos que existe sim uma redução da quantidade de bactérias presente na superfície do teto e promove, consequentemente, uma prevenção dessa doença. Além de usar os extratos pirolinhosos em caprinos e bovinos, os pesquisadores aqui da UFESA também estão usando a substância nos procedimentos cirúrgicos de gatos. Isso para garantir uma asepsia e uma melhor cicatrização. Nos felinos, a substância usada é a partir da jurema preta, que é uma árvore bem comum de se encontrar aqui na região do semiárido. E os resultados já são bem promissores, com análises sendo publicadas em revistas de alto impacto. A gente testou, primeiramente, os gatos, por ser uma espécie bastante sensível. Nós temos grandes dificuldades de utilização de drogas em gatos. Então, nós acreditamos que isso trará muitos benefícios, tanto para os gatos, quanto para os tutores, quanto para os profissionais. As análises envolvendo o extrato à base da jurema preta em felinos estão sendo acompanhadas pelo estudante do mestrado da UFESA, Leon Denner. No laboratório de microbiologia veterinária, ele verifica a substância no controle de bactérias. De 4.500 colônias, a gente foi reduzindo para 740 unidades formadoras de colônia. O que impacta significativamente, tanto na indústria farmacêutica, quanto para a produção de novos fármacos e para o produtor, que vai pagar cada vez menos pelos seus tratamentos. Já no laboratório de biotecnologia animal, as análises são para verificar a toxicidade dos extratos pirolinhosos. Aqui o objetivo é atestar que a substância não tem nenhum perigo para os animais e nem para o homem, que vai consumir carnes e leites. Nós observamos no nosso laboratório que ele não tem efeito tóxico, ou seja, ele não tem efeito tóxico sobre as células animais. E tem um efeito positivo como antimicrobiano para justamente a proposta do, não é tratamento, mas prevenção de mastites. Pesquisa envolvendo extratos pirolinhosos é algo novo no Nordeste, mas com grande potencial de crescimento. Os resultados promissores representam novas alternativas de prevenção de doenças e, assim, menos custos para os pecuaristas. Diante de tantas novidades, os pesquisadores estão partindo para novos experimentos sem esquecer de resguardar a propriedade intelectual do que já foi analisado. Já foi feito o depósito da patente e esperamos, nesse momento, que empresas possam trabalhar com esse extrato piroloso e ser massificado, ou seja, se deu tão certo, ele necessita que seja colocado para o mercado nacional e internacional para que a gente possa realmente ter o final da cadeia de um produto produzido dentro dos laboratórios da nossa universidade. É isso! O Univerciência de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e fique ligado, porque no próximo programa traremos mais pesquisas importantes como as que exibimos hoje. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envia um e-mail para universciencia.esb.edu.br A gente responde por aqui mesmo em um próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri